E nesse vídeo eu vou te ensinar a como compartilhar as imagens aí da sua câmera com outros smartphones, beleza? Independente se é Android, iPhone, se é alguém da sua família, se a pessoa está em outro lugar do mundo, enfim. Fazendo esse processo você consegue acessar a sua câmera de dois ou mais smartphones, beleza? Então eu já conectei aqui a minha câmera a esse smartphone. Se você não sabe como fazer esse processo, já tem vídeo aqui no canal ensinando. Vou deixar passando aí na tela pra vocês. E o link também está na descrição, assim como os links de outros vídeos que eu já fiz sobre esta câmera e sobre este aplicativo, beleza? E pra você que sempre me pergunta, o link de onde comprei esta câmera também está na descrição. É uma das câmeras com melhor custo-benefício aí que você pode comprar. Então os links de compra estão aí, assim como o link também para o meu grupo de ofertas, onde eu sempre mando quando produtos interessantes entram em promoção. Mas enfim, sem enrolação, com a câmera já adicionada aqui no dispositivo 1, para conectar ela também em outro celular, é muito simples. Você pode aí basicamente baixar o aplicativo no outro celular, ou mandar a pessoa com quem você quer compartilhar as imagens, sair da câmera, instalar este app. E após instalar, ela vai abrir aí o aplicativo. Vai conceder aí todas as permissões normalmente, independente se é Android ou iPhone. Vai apertar aqui em concordar e continuar, e conceder todas as permissões. E aí você tem duas formas. Se é alguém da sua família, se é uma pessoa confiável, que realmente está no dia a dia ali com você, mora na sua casa e tudo mais, você pode passar o seu login e senha aí para ela. Então você coloca aí o seu e-mail e passa a senha para ela. Assim que ela entrar no aplicativo, ela vai ter essa mesma visão que você. Vai conseguir ver a sua câmera, controlar por aqui e tudo mais. Mas não é para todo mundo que você pode passar o seu e-mail e a sua senha aqui desta forma. Então se esse é o seu caso e você não quer passar a sua senha e e-mail aí para alguém, você pode simplesmente, aqui no celular, onde você já tem a câmera, apertar aqui no botão de compartilhar. Então aqui no dispositivo ao qual a sua câmera já estava conectada, você pode apertar aqui nos três pontinhos e vir até aqui compartilhar com amigos. Ou apertar aqui nesse botão verdinho de compartilhar. Você aperta aqui, você pode falar ao que essa pessoa vai ter aí acesso, digamos assim, né? Se é alguém confiável, você pode colocar aqui em compartilhar tudo. Ou se você quiser, você pode compartilhar para ela sem o controle, sem o áudio, sem o armazenamento local. Enfim, você define aqui o que você quer. Mas suponho que seja alguém aí que você confia, né? E que você não liga aqui e mexa. Então você pode apertar aqui em compartilhar tudo. E você vem até aqui, ó, na opção de compartilhar o código QR. Você também pode compartilhar a sua conta mesmo. Vamos compartilhar aqui o código QR. Ele já cria aqui esse QR Code para você. Você vem até aqui em compartilhar. E você pode mandar diretamente para o WhatsApp dessa pessoa aí, por exemplo. Entra aqui no meu WhatsApp, vou mandar para mim mesmo aqui e vou enviar. Agora a pessoa que recebeu esse código pode entrar aí na mensagem. E agora é só escanear aqui esse QR Code, beleza? Aí a pessoa vai entrar aqui no aplicativo, vai criar a conta dela ou fazer login aí na sua conta. Então eu coloquei aqui uma outra conta. Vou concordar aqui com os termos e fazer o meu login. Então aqui a pessoa entrou com os dados dela e não tem nada a ver com a sua conta. Esta é a conta dela. Aí ela aperta aqui em mais. Vem em adicionar dispositivo ou escanear. Você vem até aqui em adicionar dispositivo e aperta aqui em do dispositivo compartilhado. Essa última opção aqui. Você aperta aqui, seleciona a galeria e escolhe aí o QR Code que você recebeu. Já aparece esta opção aí na tela, o nome da câmera e tudo mais. Você escolhe se quer aceitar o compartilhamento e aperta aqui em OK. Só aguardar aí alguns segundinhos e pronto. Posso entrar no aplicativo aqui nos dois smartphones. Vocês viram que são aí contas diferentes. E com as duas agora eu consigo ter acesso ao vivo aí a câmera. Vou cancelar aqui, vou virar a câmera aqui para mim. E vejam aí, os dois smartphones já está aparecendo a imagem perfeitamente. E como eu concedi todo o acesso, com os dois eu consigo aí mover a câmera. Então posso subir aqui, tanto aqui no meu iPhone, como também aqui no outro smartphone. E eu também já consigo controlar a câmera aí perfeitamente. Então espero que este vídeo tenha sido útil aí com você. E que você tenha conseguido compartilhar o acesso à sua câmera com a sua esposa, seus filhos, parentes ou enfim, algum amigo e tudo mais. Então se esse vídeo foi útil aí para você, comente aí. E qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. E lembrando, os links de compra seguros e com os melhores preços para quem deseja adquirir esta câmera estão na descrição. Assim como o link para o meu grupo de ofertas, onde todos os dias eu mando aí para vocês as melhores ofertas da internet. E eu também já fiz outros vídeos interessantes sobre esta câmera e sobre este aplicativo. Então eu vou deixar a playlist passando aí na tela para vocês. E também tem um outro vídeo bem interessante passando aí na tela. Então clique aí e continue assistindo. E se você gostou aqui do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Tamo junto, galera!